Bom, boa tarde a todos. É até difícil começar depois dessa impressionante apresentação do Waldo, que é uma aula que a gente nunca tem nos nossos cursos técnicos e que muitos, muito poucos de nós nos aventuramos nisso. Então, é de tirar o fôlego, eu devo dizer, Waldo. De toda forma, eu agradeço aqui o convite do Congresso para essa fala. E, na verdade, como é uma parte das atividades da Comissão de História da Ciência do Solo, que é uma das comissões da sociedade, eu me estruturei mais numa descrição, um pouco de uma descrição em alguns comentários da história da nossa ciência do solo, até porque... O convite vem a partir de uma conversa que a gente foi tendo por e-mail e acabamos apresentando um trabalho na reunião da European Joe Science Union, que era uma história da nossa sociedade, como que ela se estrutura. Então, nós fomos buscar alguns elementos para essa história, junto com o Gonçalo, presidente da sociedade, o Flávio Camargo, que tinha escrito um texto sobre isso, e o Luiz Bizerra, que é o nosso presidente mais antigo e que, daqui a pouco, vou contar como que eu cheguei no Luiz Bizerra e ele entrou nesse trabalho. Então, foi a partir disso. Bom, isso aqui a gente não precisa. E, na verdade, por que falar da ciência do solo? Por que nós fomos buscar a história da sociedade também? Porque queremos nos entender melhor, queremos fortalecer essa comissão, queremos fortalecer esse entendimento. então, assim, o que somos, onde estamos, o que fazemos, o que fazemos é relevante, e por que e para que fazemos e para quem. Não vou reforçar o para quê, mas o para quê. Vamos tentar, né, Laura? Esse é o nosso desafio. E falar de história, normalmente, nas áreas técnicas onde nós estamos, nós não falamos da história nem da epistemologia, como eu acabei de aprender bem aqui no alto. E isso é fundamental. A partir do momento que eu comecei a inserir uma perspectiva histórica nos meus cursos na graduação e na pós-graduação, isso muda muito o entendimento do que nós estamos fazendo e do que nossos estudantes estão fazendo. Então, eu penso que é fundamental, em qualquer área da ciência, a gente começar por aí. E não se começa. Não se começa até porque isso interessa a essa ciência que está sendo aí praticada, né? Porque a reflexão sobre a história, por que nós estamos fazendo isso e como estamos fazendo, ela pode ameaçar um certo estado de coisas. Bom, falar de ciência do solo, da história da ciência do solo, normalmente eu falo um pouco da história da geologia, lá nos cursos de graduação de gênesis e de solos, quando a gente fala de geologia. E ciência do solo é um pouco diferente, porque os solos, eles estão muito relacionados aos seres humanos e à nossa vida e de uma forma diferente, né? Eles são dentro, não fora. A ciência do solo, e a ciência do solo por si só é uma ciência jovem e o estudo da sua história é mais jovem ainda. E nas nossas sociedades, ou nos nossos coletivos científicos, onde que a gente faz isso? Então, na verdade, a União Internacional de Ciência do Solo começa isso em 1982. e estrutura uma comissão de história da ciência do solo, que sempre tem pouca gente, que vai crescendo aos poucos. E a nossa comissão, na nossa sociedade, ela é estruturada em 2011, mais recentemente ainda. Bom, e com isso as referências, onde a gente vai buscar, e as fontes dessa história não são muitas. e como bem diz o Rualda, a história depende de quem conta, é pela lente de quem conta. Então, essas referências, elas são muito interessantes, que às vezes são os mesmos fatos, mas a história é totalmente diferente, porque são contadas por um russo, ou por um alemão, ou por um americano. Bom, mas essas aí são as principais referências dessa revisão que eu fiz da história. E a história da ciência do solo, falar do conhecimento de solos, dos saberes de solos, ele acaba resvalando, sempre nos levando a um dilema entre o subjetivo e o objetivo, entre o racional e o emocional. porque eu já falei, o solo é de dentro, ele é parte da nossa vida. E ele é fascinante, ele é simbólico, ele transcende só um interesse científico ou um componente que a gente precisa estudar ou compreender para resolver as questões que nos afligem atualmente. Então, nós temos, nesse conhecimento de solos, a gente pode separar, visualizar algumas fases, as civilizações. O que a gente chama de pré-história, as cosmologias, as percepções, essas civilizações mais antigas, o renascimento, isso vai mudando. As ciências naturais, o desenvolvimento das ciências naturais, a química, a geologia, que são as fontes de onde vai vir a ciência do solo. E, finalmente, a ciência do solo se assumindo como uma ciência autônoma independente. Eu quero falar um pouquinho dos coletivos da ciência do solo e da sociedade. Bem, temos vários. Eu quis trabalhar um pouco mais nessa parte das cosmologias e tal, mas é um mundo à parte. E é um mundo que a gente acaba desvalorizando o que nós temos aqui, porque este é menos ainda conhecido. Então, só fiz uma citação aí da Demeter, a deusa da agricultura, e também a Adão e Eva, porque uma das referências mais conhecidas é o Yalom, que é o judeu, e ele, então, fala dessas leituras, desses textos hebraicos. Mas, em todos os casos, essa identificação do ser humano com o solo e a origem mesma das palavras, sempre relacionadas ao solo, à vida, mostram que esse, sabe, a história da ciência do solo, a história do conhecimento de solos é muito antiga. A ciência é jovem, mas a história, ela vem com a nossa história. Bom, e mesmo os caçadores, e assim a gente pensa, bom, mas é, quando que o solo começa a ser utilizado, quando o solo começa a ser observado e selecionado? Sempre. Mesmo entre os caçadores e coletores, por que haviam as argilas, as barras, as coletas de solos? Porque a tendência é a gente dizer assim, não, há mais ou menos 10 mil anos atrás, depois da última glaciação, que começa a história da agricultura, que os solos vão ser observados e selecionados? Sim, principalmente, mas antes disso também. Então, a partir daí, começa-se o conhecimento prático, o desenvolvimento de tecnologias, e começa a história da agricultura, que é uma história do conhecimento de solos também. Bom, junto. Eu vou me debruçar mais para frente nas civilizações pré-colombianas, porque a gente tem essa história aqui na América Latina, e temos essa história no Brasil, que não é nada conhecida, mas muito pouca informação sobre isso até agora. Bom, aí vamos... Aí o Roal está falando dos filósofos, mas eu já estava pensando assim, o que eles falaram em relação aos solos, que algumas coisas eu levantei, o Aristóteles, nessas epistemologias, vamos dizer assim. Então, os gregos já descreviam, explicavam os solos, mas... E o que a gente mais conhece é essa citação do Hipócrates, que é da medicina, onde ele diz, o solo está para as plantas, assim como o estômago para os animais, porque o solo transforma e mantém, e nutre. Roma. E Roma herda o conhecimento dos gregos, os saberes de solos dos gregos, porque essa foi ocupada, eles ocuparam e colonizaram essa região, que não era a Itália, muito antes do Império Romano. Então, eles herdam e vão desenvolvendo, e como precisam usar os solos, vão selecionando, vão criando classificações de solos, e aí eu aponto um aqui para o final. Curiosidade da classificação das terras planas e férteis para as vinhas e bons vinhos, e as terras íngremes e pedregosas para as pastagens. E assim Roma influencia toda a região mediterrânea. Bom, e chegamos a 1500, no final da Idade Média, o Renascimento e o desenvolvimento das ciências naturais, a racionalidade, o desenvolvimento da racionalidade científica, do método científico, que já em preparando esse trabalho, eu já estava questionando. Agora, depois do Waldo, eu já não sei mais se a gente deve pensar e dizer da racionalidade. Que racionalidade é essa? Bem, mas começamos com os alquimistas, com os filósofos, vão herdando esse conhecimento deles, os métodos, o método científico, o saber científico vai sendo construído. E também nesse tempo, em termos de solos, há um resgate do conhecimento que os gregos e os romanos tinham. Porque isso ficou muito desconsiderado, ou não se desenvolveu por muito tempo. Por um outro tempo da ciência. E, nesse momento, então, tem um resgate. Isso retorna. Tem essa fala do Da Vinci, que também é bastante conhecida. Então, isso já em 1500, o Da Vinci fala, a gente conhece mais os astros, porque a astronomia vai desenvolvida, mas os solos, o que está abaixo dos nossos pés, nós não conhecemos. E acho que continuamos sem conhecer, né? Porque, afinal, a biodiversidade é muito maior abaixo do solo do que acima. E o que a gente conhece dessa biodiversidade, por exemplo? E o que a gente conhece dos processos de interação dessa biodiversidade que produzem os solos que são tão essenciais? Conhecemos muito pouco, né? Bom, esses são alguns casos mais, assim, interessantes. Mas, eu não vou me estender deles, não, porque acho que são muito elementares. Mas, o importante é o seguinte, é que, como que vai acontecer, como que as plantas crescem? A questão é, como que as plantas crescem, como que esse substrato contribui para o crescimento das plantas? E aí, tem várias ideias. E começa que é água. Então, tem a teoria, o espírito da vegetação. Então, o espírito que faz as plantas crescerem é um espírito, é uma força. E essa força é a água, comprovada pelo von Helmut, mas não só ele. O próprio Boyle, diz, não é água. O Bacon, também, assume que é, diz que é água, e assim vamos, né? É a água que faz as plantas crescerem. Então, esse é um primeiro momento dessa perspectiva da ciência do solo. Mas, então, vai outro que faz uma outra experiência e diz, não, não é água, porque em diferentes águas houve diferentes crescimentos. Então, é a terra, é o material que está na água. Então, na verdade, é o solo, a terra, é o fornecedor de nutrientes. Mas, de onde vêm esses nutrientes? Bom, aí, uma ideia é a teoria do húmus. Esses nutrientes vêm sempre da matéria orgânica que já está no solo. E aí, são vários que desenvolvem isso. Que é do húmus que vem os nutrientes que vão alimentar as plantas. E assim vamos, né? É o húmus, não o sais, porque eu havia uma ideia, o sais, mas o húmus. E as coisas vão mudando e, sem um paradigma, vão desfazendo e substituindo paradigmas. Bom, então, isso seria um pouquinho aqui da questão do paradigma do espaço e do tempo da Terra, que é o tempo também onde isso muda. A nossa concepção humana do espaço e do tempo que a Terra ocupa, ela muda completamente. Então, primeiro, partimos de uma concepção geocêntrica, um sistema ptolominaico, onde a Terra ocena o universo. Isso em 1500, isso começa a mudar com Copérnico, em 1500 e pouco. E muda. Mas, ainda assim, então, essa é uma evolução importante da geologia, da astronomia, da percepção do nosso lugar no mundo. Mas tem o tempo também. Qual que é o tempo desse mundo? Qual que é o tempo da Terra? Que foi uma concepção mais... que demorou mais tempo a ser modificada, porque ela tem mais elementos daquela religiosidade, da história, da Bíblia, e outros, além de, claro, de escolas muito fortes, a escola de Freiburg, o netunismo, que defendem isso por muito tempo. Mas é um outro conceito que vai modificando nesse tempo. Então, primeiro, a Terra tem um tempo de existência muito curto, e todas as formações superficiais elas têm uma história que é explicada principalmente por um paradigma que nós chamamos de letunista, que é o tempo bíblico. Mas isso também muda ao longo desse tempo até o início do século XIX para chegar no tempo geológico que muitos chamam também do tempo profundo, através do James Hutton e Charles Lyon. Isso acontecendo na geologia que obviamente vai influenciar o desenvolvimento da ciência do solo. Mas por quê? Como que a ciência do solo vai desenvolvendo? Ela vai desenvolvendo... Nós paramos ali na teoria do humus, mas de onde? Como que as plantas crescem? E, lógico, que cedo aparecem os químicos, outros alquimistas, que vão dizer, não, são dos sais, onde que estão esses sais? E, claro, vem o Liebig alemão e já contesta essa teoria. Um outro alemão questiona a teoria e em 1840 o Liebig publica esse livro e realmente a teoria do humus dá lugar à teoria mineral. Mas, na verdade, uma coisa, as duas coisas são reais. Mas a vantagem da teoria do humus é que ela possibilita todo o desenvolvimento da ideia de humus, da matéria orgânica, de toda essa parte da microbiologia, junto com o Darwin, que vai aparecer também. Bom, então, e isso é um paradigma químico, que a gente ainda hoje chama, porque esses... eles consideram, então, que o solo é uma caixa de nutrientes que pode ser usada, exaurida, substituída. E o que nós fazemos hoje com o uso dos agroquímicos? Nós desconsideramos o resto. Então, essa é a vertente química do desenvolvimento da ciência do solo, que ela se estabelece nesse momento, em meados do século XIX. Mas não é só dessa forma que está se pensando. Então, já antes, o Humboldt já falava da relação do solo com as plantas, os climas, e se a gente procurar, nós vamos achar vários. A gente tem a tendência de falar assim, ah, o Doku Shaev. Quando o Doku Shaev publicou o trabalho dele em russo, a ciência do solo mudou. Mas, muito antes, muitos outros já estavam publicando e falando disso. O resto é entender por que foi o Doku Shaev. Por que é ele que parece para nós o criador e iniciador. Mas essas ideias, elas vêm antes. Os prengam. E já com o nome de pedologia, ciência do solo. Uma ciência por si só, uma ciência autônoma. Até o Olomonosov, que eu acabei referindo a ele, mas ele é o fundador da Universidade de Moscou. Ele é anterior ao Doku Shaev, químico. Ele também já fala dos horizontes do desenvolvimento do perfil do solo. E, bom, veja só, em 1862, esse alemão falou que não era um acadêmico, que não era um químico, que não era um geólogo, mas sim um advogado que trabalhava num escritório de coleta de impostos. É um pouco natural que deve ser estudado, aí lembro de você, né, Anjo? É um pouco natural, já estamos chegando nessa... Que deve ser estudado como a ciência independente. Isso em 1862. Então, ele introduz o conceito de perfil de solo, ele estabelece uma classificação, é um livro de mais de 500 páginas, mas que nunca foi traduzido do alemão. Bom, então, até por isso, talvez o Falun não tenha ganho tanto destaque, porque estava numa outra área, não estava nos coletivos científicos. Bom, e aí a ciência do solo vai se desenvolvendo. Um grande desenvolvimento pelo lado da química e um desenvolvimento pelo lado da geologia, é porque muito da ciência do solo que era feita principalmente no campo era feita por geólogos, geólogos que estudavam solos. Então, ela tem essa vertente geológica muito forte. São os geólogos que precisam, são os geólogos que vão fazer os mapeamentos de solo do campo. E essa aqui é a história do Dom Kuxaev também. Essa é a história. E da biologia. E da biologia podemos, inclusive, destacar o Darwin. Muitos falam que o Darwin foi o primeiro que discute a formação de solos pelas minhocas. E ele tem esse livro que é O Efeito das Minhocas na Formação de Solos. Eu até tenho esse livro. É muito interessante como o Darwin vai fazendo e descrevendo as observações com as minhocas e como elas vão fazendo essas transformações. E nas ilustrações do livro, olha o que nós temos ali, um perfil de solo. Não deixa de ser um perfil de solo. E ele descreve, diferencia, a gente pode até questionar, mas o Darwin já está falando disso, já está falando de viúdo-turbação, está falando de pedra-turbação, está falando de formação de solo. Então, essa é uma outra vertente que vai desenvolvendo. Então, nós temos o geólogo Schaller, ele sintetiza em uma monografia sobre a origem e natureza dos solos. é um geólogo que vai fazer uma monografia somente sobre solos, na perspectiva geológica. E, sim, a perspectiva geológica, os solos são fragmentos de rochas, produtos de alteração, e, claro, que os geólogos tendem a considerar que eles são, somente, refletem somente a composição da rocha-mãe. E eles vão, aprofundam e muito o entendimento de como esse intemperismo modifica os materiais e como os processos geológicos transformam as paisagens. Bom, e aí chegamos nesse momento do Dukushayev, não coloquei a legenda aqui, imaginei que todos podiam ler, mas agora estou vendo que está em russo. Mas, enfim, é muito conhecido, Dukushayev é muito conhecido nós, da área da Síria do Sol, mas não é só o Dukushayev, é o Wilgert, também, que é um americano de origem alemã, que está lá na Califórnia, também, fazendo mapeamento de solos e publicando trabalhos, mas por um, por questões acadêmicas, que nós conhecemos muito bem das disputas científicas, o papel que o Wilgert, o material que ele publica, a gente pouco conhece. Quem fez um resgate do trabalho do Wilgert foi o Ieni, que é um dos fatores de formação de solos, mas ele não foi considerado. E, na verdade, é o problema do Wilgert de não ter sido assumido como um dos cientistas de solo importantes nessa perspectiva genética da ciência de solo, é porque ele teve um conflito muito grande com o Whitney, que iniciou o serviço de levantamento de solos nos Estados Unidos. Então, esse Whitney, num momento desconsiderou, depois, no retorno, quem substituiu o Whitney no sistema de levantamento de classificação de solos nos Estados Unidos, em princípio, inicialmente, resgatou as ideias do Wilgert, mas depois foi convencido, se tornou um grande amigo do Glinka, que foi um discípulo de Dukushaev, grande responsável pela divulgação das ideias do Dukushaev, que só escrevia em russo. Bem, mas então vamos assumir o Dukushaev e o Hilgert, não esquecendo o Hilgert, talvez tentando fazer um resgate mais para frente, como foi feito o resgate do Wallace em relação ao Darwin. Então, isso seriam as bases da moderna ciência de solo. Então, o perfil de solo, mas principalmente o solo é formado não apenas da rocha, mas é influenciado pelo clima, pelo relevo, pelos organismos. Então, o que o Dukushaev traz de novo ou traz mais sistematizado? Ele reúne esses conhecimentos e fala dos fatores de formação de solos, descreve, caracteriza o perfil de solos, classifica solos e, na verdade, o Dukushaev ele começa fazendo um mapa de solos. Ele vai para São Petersburgo para estudar teologia, para seguir uma carreira nessa área do conhecimento, logo depois das reformas russas em 1860, que é quando os camponeses são, ganham independência e são formados os conselhos municipais que dão mais poder às pessoas ainda é a monarquia, mas os camponeses já são livres e aí é o momento de desenvolvimento das escolas da ciência. Então, o Dukushaev vai estudar teologia em São Petersburgo no momento de uma efervescência política e científica incrível e, num instante, ele muda para ciências naturais e se forma nas ciências naturais geólogo com a formação de geologia principalmente acaba sendo curador do Museu de Geologia de São Petersburgo e, como curador e como mapeador e aí é chamado para fazer levantamento de solos. Tem a questão da seca na Rússia, vamos entender porque a seca como fazemos e aí que ele vai chegar nos solos. mas então ele chega e ele vai explicar e vai caracterizar os solos com uma perspectiva geológica e quando ele estabelece o solo como um corpo natural e uma ciência própria é a ciência do solo na perspectiva genética que essa ciência do solo essa essa gênese do solo que nós assumimos como base da nossa ciência quando a gente vai falar de pedologia eu não gosto muito de falar de pedologia mas quando se fala assim do reconhecimento dos solos no campo do reconhecimento das propriedades das funções dos solos a gente trabalhamos sempre nessa linha bom o Docu Shaev então ele cria uma cadeira de pedologia coloca um discípulo e muito importante provavelmente me parece que é um desses docentes que conseguem criar uma equipe nós observamos na nossa vida acadêmica temos alguns colegas que vão ter muitos discípulos muitas pessoas que depois continuam e outros não o Docu Shaev ele teve muitos discípulos e pesquisadores cientistas de solos que realmente se ocuparam da divulgação das suas ideias um deles foi o Sibirsev que escreve um livro e assume uma cadeira a primeira cátedra de pedologia do mundo que foi na Ucrânia que foi o Docu Shaev que criou mas o Sibirsev ele morre muito novo mas ainda publica um livro pedologia vamos ver o que é mais e o outro tem vários mas o outro muito importante é o Grinca bom então o Docu Shaev também publica mapas as classificações de solos então ele vai abrange uma enorme área conhecimento da ciência do solo e ele faz um esforço enorme para divulgar isso para realmente disseminar e dar capitalidade a essa escola russa e isso acontece muito nas exposições internacionais onde eles levam então na de Paris particularmente eles levam 109 perfis de solos e assim vão vai expandindo a escola russa e ninguém ouve falar do Hilgert que em 1906 publica um livro enorme sobre solos formação mas não se fala mais dele e a divulgação acontece e para nós eu não sei se para muitas pessoas porque a gente nunca pensa que a ciência está forte na Rússia e na Alemanha nesse tempo é russo alemão francês mas não inglês nós pensamos em ciência sempre como inglês mas enfim então eles eles divulgam e mesmo sendo em russo mas a vantagem do Glinka que ele que é um dos principais discípulos de seguidores estudantes ele foi um estudante do Dr. Chayek e ele assume posições muito importantes no instituto de pesquisa nos coletivos científicos da Rússia como é que também o Dr. Chayek escreve o Glinka escreve em alemão então ele traduz alguns materiais do alguns materiais do Dr. Chayek para o alemão então o Dr. Chayek publica em 1883 o sistema de formação de solos os horizontes o Glinka traduz isso em 1916 agora não sei para o alemão em 1927 isso é traduzido para o inglês por ocasião do primeiro congresso internacional de ciência do solo está aí o Glinka esse aqui bom e isso então a ciência do solo se estabelece e vai sendo então disseminada e vai sendo conhecida e reconhecida nessa perspectiva genética através desses coletivos os congressos de agrogeologia então vejam que a sociedade internacional de ciência do solo ela é criada num congresso de agrogeologia em Roma em 1924 o quarto congresso e uma vez criada em Roma eu organizo o primeiro congresso para acontecer nos Estados Unidos em 1927 então é um congresso muito interessante olha aqui o grupo de participantes do congresso bom diz que amanhã nós vamos tirar uma foto aqui também mas quantos anos nos separam né então é um congresso que dura 22 dias o congresso os anais do congresso tem 700 páginas e a descrição das sessões são detalhadíssimas o que cada um falou como que eles se confrontaram e os confrontos são muito grandes né os conflitos as polêmicas científicas e ele é acompanhado de uma excursão pós congresso de 30 dias é a excursão transcontinental né então é mas quantas pessoas que vão numa excursão dessa normalmente a gente pensa em um ônibus dois a última RCC foram dois ônibus né foram quase 300 então uma excursão de 30 dias com quase 300 cientistas de solo a Rússia leva uma delegação de 22 22 pessoas chefiadas pelo Gringa e fazem porque eles têm um objetivo claro mesmo de expandir o pensamento e a escola de pensamento da ciência do solo Rússia isso aqui então é é o são uma foto dos integrantes da da excursão pós congresso de 30 dias bom e é claro que esse congresso teve uma enorme exposição e os russos levam também preparam para levar solos representativos de todos de toda a Rússia até para mostrar essa variação dos solos com o clima com os fatores de formação e vão enviam essas amostras o Gringa envia essas amostras esses monolitos mas eles chegam tarde no congresso isso é uma outra história que eu não vou contar agora porque não vai dar tempo que é um pouco a história de uma coleção que existe no museu internacional de solos que é muito interessante que é a coleção Blinken então eu aproveitava já mostro umas imagens aqui do museu de solos que ficou fechado um tempo o museu internacional na Holanda e que tem uma perspectiva de ser reaberta agora e que é um tesouro na verdade porque são perfis de solos do mundo inteiro coisa que hoje não é mais possível fazer porque hoje por exemplo no Brasil como outros países ninguém vem e vai coletar um monolito de solo e vai levar para a Holanda mas isso foi feito e está uma coleção de um valor incalculável mais ameaçada nesses tempos neoliberais Oi Pois é vocês trouxeram está ali no instante de educação em solos aqui no Brasil a gente tem algumas poucas coleções no Rio Grande do Sul o museu de solos e o centro de referência de solos de Pernambuco a Embrapa parece que está fazendo e Roraima agora tem uma também enfim bom mas o que é interessante como que nós chegamos na nossa sociedade agora vou dar um salto até porque não temos tanto tempo bom e aí nessa nesses anais nessa excursão e do congresso internacional de solos tinha um único brasileiro Álvaro Barcelos Álvaro Fagundes agora não sei se viu e que era estudante do Selma Vaskman na University of Rutgers que na verdade é o prêmio Nobel microbiologista de solos e esse Álvaro Barcelos não havia mais nenhuma descrição sobre ele e quando nós vamos resgatar a história da nossa sociedade ele foi o nosso primeiro presidente então ele fez o doutorado participou desses processos lá nos Estados Unidos volta para o Brasil e assume um protagonismo inclusive na criação de estações experimentais de estações então ele cria o IANE o IPA em Pernambuco Instituto de Pesquisa Agronômica depois vem para o Rio se insere ali no Instituto de Química Agrícola que depois vira sistemas Comissão Nacional de Pesquisa Agropecuária então ele foi o primeiro presidente da nossa sociedade foi a nossa sociedade foi criada então em 1947 e na verdade ela é criada a partir de três de discussões que ocorrem em três congressos que mostram exatamente essas vertentes da ciência do solo de um congresso de agricultura de um de geologia e de um de química agora a eficiência é impressionante o congresso de química parece que acontece em julho de 1947 e em 1947 já é criada a sociedade brasileira já acontece o primeiro congresso da sociedade brasileira então essa sociedade brasileira é criada e assediada no Rio de Janeiro no Instituto de Química Agrícola então a gente pensa assim o nosso paradigma é o químico mas o Instituto de Química Agrícola tinha uma comissão de solos responsável pelo mapeamento e hoje é a sede da Embrapa Solos que nesse ano está fazendo 40 anos então tem aí uma outra história muito interessante mas para ser contada em um outro momento e ela começa então aqui a gente 47 membros participam aqui uma foto do Instituto naquela época e hoje a sede da Embrapa Solos não é a parte principal da sede mas esse prédio está conservado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro Bom, o Jardim Botânico por si só já é outra história também da história da agronomia no Brasil e de como isso chega em solos mas isso é uma história para ser contada pela Embrapa que está inclusive lançando alguns livros hoje quem sabe é algum material da história também Bom, a nossa sociedade tem aí várias fases porque ela fica no Rio Tempo depois vai para Campinas mas isso já é bastante conhecido de todos não precisa da gente falar depois vai e está sediada em Viçosa desde 97 os congressos então é uma sociedade a Sociedade de Ciência do Sol ela é fundada em 47 a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência em 48 e mas a nossa sociedade tinha como objetivos no início a promoção dos congressos e a publicação dos anais e ela isso foi feito direitinho de dois em dois anos desde a sua criação nunca faltou nenhum congresso agora podemos perguntar por que isso aconteceu com a SVPC que não pôde realizar a sua reunião anual em alguns anos dos anos da ditadura bom, essa situação hoje então tá então temos enquanto sociedade enquanto nosso coletivo da Ciência do Solo nós temos uma sociedade consolidada com uma estrutura organizacional boa conceitual também principalmente agora que nós temos uma nova estrutura com uma comunicação consolidada entre a comunidade da Ciência do Solo e outras coisas que a gente poderia levantar aí mas estamos muito dentro apesar não sou melhor que a sua predisiva porque eu sou geóloga hoje fomos dois geólogos né minha origem é geóloga ou eu era geóloga e fiz o meu mestrado toda a minha formação em solos e estou numa universidade agrícola agrárica mas na verdade um dos desafios que se coloca para a sociedade de Ciência do Solo é deixar de ser apenas agronômica ou voltada para a agronomia ampliar esse diálogo com outras sociedades científicas diversificar inclusive os seus membros ou as suas atividades e claro que a gente tem os desafios de sempre a comunicação comunicamos bem entre nós se é que podemos falar isso mas sim mas comunicamos nada com a sociedade e comunicamos muito pouco com outros coletivos científicos a nossa inserção e atuação política nas questões nacionais é mínima acaba sendo muitas vezes para referendar mas para referendar do que para questionar e realmente contribuir e tentar fazer uma diferença e temos aí alguns desafios concretos que são o ano internacional de solos que penso que então tá vamos sair da nossa caixa agronômica vamos comunicar então esse é o momento tem o congresso mundial e aqui eu estou acabando e para aproveitar o que nós já né esses momentos de congresso são momentos de aprendizado da gente beber da água dos outros né e nas nossa na nossa simbose de etnopedologia no início da semana ontem nós a foi Angela o Narciso e o Ângelo né falamos falaram da monocultura do saber né então eu pergunto a nossa sociedade o nosso coletivo de ciência do solo nós estamos cultivando a monocultura do saber ou promovendo o diálogo de saberes né os solos com a todo o crescimento da competência acumulada em ciência do solo da comunicação do número de institutos universitários os solos estão sendo melhor ou pior cuidados quer dizer o que que está acontecendo para que para que e para quem esse conhecimento que a gente está está produzindo e gerando bom e precisamos ampliar ter uma maior diversidade de diálogo com as outras áreas isso eu já falei e a comunicação com a sociedade e com as comunidades escolares porque essa é a gente desconsidera e essa é muito importante e nós temos inclusive problemas conceituais para não dizer dos nossos problemas de comunicação e do entendimento de solo temos outros problemas que a gente precisa ampliar esse diálogo e não como um coletivo científico ficarmos encastelados em outro nível vamos dizer assim e para terminar eu aproveito e gostaria de convidar a todos para o próximo simpósio brasileiro de educação em solos que onde a gente vai tentando fazer essa comunicação com as comunidades escolares essa comunicação e essa interação e agradeço a atenção e obrigada Sandro pela oportunidade a todos para o próximo A CIDADE NO BRASIL